Eu não tô acreditando no que aconteceu Arradiu a outra coisa minha, meu amigo Tanto me chorirou, pensando nesta de mim Ela estuda no saco, o papo vem com o pênis Não fica longe, nem um dia é nascendo É da criança, mas morava em mim Ela me fez um convite, que não dá pra resistir Pra gente ir pra goiô de comer a nós com o piqueiro A menina é boa, o animal É a filha única, é fazendeira em Goiás A menina é boa, o animal É a filha única, é fazendeira em Goiás É a filha única, é fazendeira em Goiás A menina é boa, o animal É a filha única, é fazendeira em Goiás É a filha única, é fazendeira em Goiás A menina é boa, o animal É a filha única, é fazendeira em Goiás É a filha única, é fazendeira em Goiás É a filha única, é a filha única, é fazendeira em Goiás 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 É a filha única, é fazendeira em Goiás